Prepare-se, o mundo vai tremer. Nossa Senhora diz o que devemos fazer. A Santíssima Mãe diz o que devemos fazer antes que as primeiras revelações de Medjugorje aconteça. Prepare-se, porque o mundo vai tremer. Nossa Senhora disse que é preciso rezar muito até que o primeiro segredo seja revelado. Mas muito além disso, é necessário fazer sacrifícios o tanto quanto possível, ajudar os outros tanto quanto está ao nosso alcance, jejuar, especialmente agora antes do primeiro segredo. Ela disse que temos a obrigação de nos preparar. Ela não só pede, mas roga a todos que se convertam, orem e que jejuem. Para aqueles que não acreditam, eles não têm ideia do que os espera. E é por isso que, como sua mãe, ela está profundamente angustiada por essas pessoas incrédulas. Não basta simplesmente orar. Não basta algumas orações de forma simples e rápida para podermos dizer que rezamos e cumprimos o nosso dever. O que a Virgem Maria, nossa mãe, quer de nós é orar no fundo da alma. É um diálogo com Deus. Esta é uma mensagem do Coração Imaculado de Nossa Senhora. Nossa Senhora já vem há muitos anos. Aliás, há mais de 40 anos, porque de junho para cá já teve alguns dias. Há mais de 40 anos. Nossa Senhora em Medjugorje pedindo o jejum, a oração, leitura diária da Bíblia, confissão mensal e a Santa Eucaristia e a Santa Missa. Nossa Senhora, meus irmãos, vem implorando angustiosamente pela conversão de seus filhos. Os dois primeiros segredos vão durar um pouco. Esteja preparado, pois eles serão visíveis para todos nós. Pois é preciso primeiro sacudir um pouco este mundo nefasto. Isso fará com que o mundo pare e pense. Não basta simplesmente orar. Não basta fazer essas orações de simplicidade. Nossa Senhora pede para que rezemos com a alma. No dia 26 de outubro do ano de 1985, a vidente Miriana deu uma entrevista sobre o início dos dez segredos. Na véspera, a Virgem Maria havia lhe mostrado as consequências visíveis do primeiro segredo de Medjugorje. A entrevista deste ano de 1985 é muito importante, porque a visão que a vidente Miriana teve com Nossa Senhora ainda estava muito fresca na memória da vidente. E o entrevistador era o próprio padre Perta Lishubisic. Naquela época que ele já foi escolhido para revelar os segredos de Medjugorje ao mundo, onde Nossa Senhora o havia já confirmado para esta revelação. O primeiro segredo falará de forma abundante sobre si mesmo e, portanto, não precisa de muitas explicações para proceder. Saberá o povo de Medjugorje, do vilarejo de Medjugorje ao entorno de lá, da Bosnia-Hergovina, saberá imediatamente que está em conexão com os segredos. Os dois primeiros segredos. A vidente Vika diz, esse primeiro segredo tem a ver com a igreja de Medjugorje. A vidente Miriana, ela foi a única vidente a aludir o que vai acontecer quando os segredos das aparições de Medjugorje começarem a ocorrer. Certamente ninguém quer ver desastres, angústia e azar. Não acho que esses tipos de coisas atraiam pessoas, porque as pessoas deveriam ir e ver coisas assim. Uma coisa vai ver um sinal, a outra vai ver um sofrimento, a outra vai ver um desastre. Quem iria, por exemplo, a Itália ver um rompimento de uma barragem. O primeiro segredo fará que as pessoas pensem de forma imediata em Deus. A vidente Miriana, ela viu o primeiro segredo como se fosse imagens de cinema projetadas em slides onde Nossa Senhora lhe mostrou. E a vidente diz, abre aspas, isso me abalou mais do que qualquer outra coisa. Claro que foi devido ao ver o primeiro segredo. Se as pessoas vissem o primeiro segredo como me foi mostrado, todos certamente ficariam chocados e o suficiente para olhar para si mesmos e tudo ao seu redor de uma maneira completamente nova. Isso levará a uma iluminação de consciência. Agora eu sei coisas que não são particularmente agradáveis. Acredito que se todos soubessem as mesmas coisas, cada uma dessas pessoas ficariam chocada e olharia para o nosso mundo sob uma luz completamente diferente. A vidente Miriana também disse ao Padre Petar Lisbysic o seguinte, abre aspas, a Santíssima Virgem me disse que é preciso rezar muito até que o primeiro segredo seja revelado. Mas além disso, é necessário também fazer sacrifícios o quanto for possível, ajudar os outros o quanto estiver ao nosso alcance, jejuar, especialmente muito antes desse primeiro segredo. Ela disse que temos a obrigação de nos preparar. Ela não só pede, mas roga, diz a vidente Miriana. Bom, de acordo com todos os videntes em comum, em comum senso, os primeiros dois segredos serão seguidos pelo único que teve a permissão para descrever em detalhes. Então, é isso meus irmãos. Os dois primeiros segredos serão alertas, que vai sacudir o mundo. E a vidente Miriana, ela já deu uma pista. O primeiro segredo, as pessoas vão falar bastante tempo, entre o primeiro segredo e o segundo segredo, as pessoas vão falar bastante tempo desses dois primeiros segredos. E a vidente Miriana, ela disse, isso vai dar uma iluminação da consciência. Bom, tem uma grande correlação com essa questão da iluminação da consciência com as aparições de Garabandau, porque Nossa Senhora também falou em Garabandau sobre essa iluminação da consciência, né? Eu não tenho dúvida que as aparições de Garabandau, de Medjugorje e de Fátima estão correlacionados, né? Coligados entre si. Eu creio que quando Medjugorje começar a revelar os segredos, né? A vidente Miriana junto com o padre Petra começarem a revelar os segredos, também vai acontecer outras coisas extraordinárias em Garabandau. Lembrando que a vidente de Garabandau ainda está viva, viu gente? Ela já está idosa, mas ela está viva, né? E se eu não tiver enganado, se alguém puder me corrija, Nossa Senhora também disse à vidente de Garabandau, a Conchita, né? Que ela vai estar viva quando tudo começar a acontecer, né? E a Conchita também fala as mesmas coisas que os videntes de Medjugorje, né? Vai ser coisas assim extraordinárias, né? E vai ter sim essa iluminação da consciência, né? Várias profecias, né? Até de santos mesmo, da igreja, Padre Pio, Médio Lidiane, enfim, vários outros santos já falaram também sobre isso, sobre essa questão, né? Dos dias de trevas, né? Dos três dias de escuridão. Então, assim, eu não tenho certeza, eu não posso ter certeza, mas a gente sente, né? No nosso coração, que são coisas que estão relacionadas, né? Entre si, né? E agora aí, com esse problema também, né? Do vulcão lá, no continente africano, né? De uma ilha que é da África, mas pertence à Espanha, né? E tá lá, o vulcão já entrou em erupção, né? E vamos ver, né? Meus irmãos, o que é que vai dar, né? Porque o risco ainda é eminente, né? Se, é... Bom, segundo os especialistas, o que é que eles dizem? Que se o vulcão já tá numa erupção muito violenta, se vocês forem realmente ver, é o vídeo do vulcão, vocês vão ver que a erupção do vulcão, né? As larvas sendo expelidas, tá sendo de uma forma muito violenta, muito forte, né? E, segundo os especialistas em vulcões, né? Nessas questões da geografia, eles dizem, né? Que se o vulcão tiver com a erupção muito forte, espirrando muita larva, o risco de ter um tsunami na costa brasileira é alta. né? Porque quando tem um... O vulcão espelha essas larvas, né? Isso significa que as placas tectônicas estão entrando em uma colisão muito forte, né? Debaixo da terra e que causa os terramotos, né? Então, assim, vamos ver o que é que vai acontecer. Presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs, nos sinais. Há muito tempo que eu venho dizendo aqui, nos vídeos, pra vocês. Presta atenção nos sinais, nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente em questões da natureza. Veja o que é que está acontecendo, né? Então, Nossa Senhora diz aí que os dois primeiros segredos, né? Vai ser algo que todo mundo vai falar bastante tempo, né? Inclusive, se eu não estiver enganado, alguns dos videntes já disseram que essa notícia vai ocorrer de forma, assim, muito grande nas mídias, jornalísticas, que vai até ter também um pouco de atenção para os próximos segredos, né? As pessoas vão estar tão focada nos dois primeiros segredos de Medjugorje que os outros segredos adiante, né? Vão ser assim, entre aspas, entre aspas, completamente esquecidos. Mas só que a gente que já sabe essa questão de Medjugorje, a gente sabe que a gente vai estar sempre atento, né? Então, é isso. Vamos rezar, né? Porque cada dia que passa, a gente vê que as coisas não estão fáceis, meus irmãos. Não estão fáceis. Então, meus irmãos, eu termino o vídeo por aqui, tá bom? Pra não prolongar muito. Compartilhe, curta, divulgue este vídeo para que muitos irmãos saibam o que é que vai acontecer em breve, né? Isso é uma caridade extrema e um cuidado muito zeloso com o povo de Deus, né? Os videntes de Medjugorje já vêm avisando, meus irmãos, vamos começar a levar isso a sério, porque isso vai acontecer e nós já estamos vendo sinais da natureza que já estão indicando que, bom, no meu coração, pelo menos, eu sinto que os segredos estão próximos, né? Então, compartilhe, comente o que foi que você achou dessa opinião da vidente Miriana sobre os dois primeiros segredos, né? Curta, compartilhe, divulgue em outros meios de comunicação. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, a Nossa Mãe Santíssima, te ilumine, te dê a paz, te abençoe na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, te dando paz, segurança, muita fé, saúde a todos vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família, este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.